O futuro da internet está mais ameaçado do que nunca, é claro, por governos autoritários. Isso de acordo com o grupo literário de direitos humanos Pena América, que apelou às democracias mundiais para se unirem, para defenderem a liberdade de expressão na internet. Governos repressivos estão impondo novos regulamentos que invocam a chamada soberania digital, mas, na realidade, podem ser usados para uma verdadeira censura, vigilância e repreensão aos descendentes. Esse foi um alerta dado e reforçado pela Pena América em um relatório que foi publicado durante essa semana. Também a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, acho que é assim que pronuncia o nome dela, Bachelet, apontou várias autoridades em alguns países que fecharam a internet e exigiram a remoção de postagens nas redes sociais, inclusive postagens de notícias de veículos que são considerados oficiais. Em seus primeiros dias, o ciberespaço era como se fosse o antigo Velho Oeste nos Estados Unidos, sem nenhuma maneira de os governos, como pode dizer, fazerem cumprir as suas leis nacionais, e pouco tentaram para isso, acharam que a internet não ia crescer tanto. Mas à medida que a internet foi causando impacto e crescendo muito em meio à sociedade, também cresceram os esforços para poder regular os efeitos negativos que ela pode ter sobre os indivíduos e a sociedade. Muitos governos democráticos em todo o mundo estão lutando com leis para mitigar os riscos de privacidade, desinformação e discurso de ódio, muitas vezes argumentando que as leis nacionais podem também e devem ser aplicadas de maneira online, e isso ficou conhecido como soberania digital. Mas os autoritários, segundo o alerta da Pina América, estão usando retórica semelhante para consolidar o seu próprio poder. Os campeões mais consistentes, mais antigos e mais entusiastas da soberania digital, é claro, foram os Estados autoritários, segundo esse relatório. Quando eles dizem soberania digital, eles têm uma ideia muito específica do que isso significa. E não é consistente com os padrões internacionais de direitos humanos. A prática se estende além de Estados autoritários tradicionais, como a Rússia ou a China, cujo grande firewall é um exemplo antigo de como os governos podem tentar controlar os seus cidadãos de maneira online. Países menores, como a Bielorrússia, estão adotando abordagens semelhantes cada vez mais eficientes. E Estados democráticos, quer dizer, que se dizem democráticos, como a Índia e a Nigéria, estão usando o argumento da soberania digital para poder mascarar as repressões à liberdade de expressão em seus países. Isso, inclusive, foi dito no relatório da Pina América. Veja que interessante, no dia 4 de junho de 2021, o governo nigeriano proibiu o Twitter em todo o país, depois que a plataforma removeu uma postagem do seu presidente, pelo que considerava uma violação de suas regras. Aí, no mês de abril, o governo indiano forçou tanto o Twitter quanto o Facebook a remover dezenas de postagens críticas a como o governo estava tratando a pandemia contra a Covid-19. E eles usaram o argumento, a desculpa, de que as plataformas estariam infringindo a legislação nacional apenas por conta dos meios de comunicação internacionais estarem postando o que de fato estava acontecendo na Índia. Analistas e defensores aumentaram suas preocupações de que movimentos em direção à soberania digital possam levar à fragmentação da internet, segundo o relatório. E eles acrescentam que a capacidade de escritores, jornalistas e outros de se comunicarem através das fronteiras nacionais, estará sujeita a verdadeiras posturas ditatórias de políticos que simplesmente querem calar os jornalistas ou qualquer pessoa que queira apenas denunciar os maus feitos dos governos. Até agora, foi deixado para as empresas de tecnologia recuar com sucesso limitado. O Twitter publicou, em um banco de dados público, o registro das remoções ordenadas pelo governo indiano. Dá uma pesquisada aí que você vai ver. Depois de um incidente anterior, no mês de fevereiro, ele disse que se recusou a tomar medidas em alguns dos tweets pertencentes a políticos, jornalistas e ativistas porque eles não acreditam que as ações ferissem a Constituição da Índia. Aí, no mês de maio, a polícia indiana visitou o escritório da empresa Twitter em Nova Delri depois que a plataforma de mídia social rotulou vários tweets de membros do partido do governo como mídia manipulada. Os governos democráticos devem fazer mais para defender a liberdade de expressão online, segundo o relatório da Pena América. Eles acrescentam que estão pedindo um compromisso renovado e mais vigoroso com o multilateralismo digital democrático. Uma coalizão de democracias deve desenvolver novos padrões digitais para o futuro da internet. Mas a pergunta é, isso vai acontecer? A abordagem unilateral da administração Donald Trump para a diplomacia internacional coincidiu com a regulamentação digital chegando à vanguarda do debate político global. Ele disse que nós perdemos muito tempo crítico durante os anos da administração Trump. Isso foi dito também por um ex-diplomato dos Estados Unidos que trabalhou em questões de liberdade na internet no Departamento de Estado americano que agora trabalha para a Global Network, que é uma ONG que visa encorajar democracias a definir padrões globais para salvaguardar os direitos digitais. O ponto crucial é que as democracias não estão ganhando a batalha de ideias quando se trata de como lidar com os riscos críticos que o nosso mundo está sendo colocado cada vez que ficamos muito mais conectados do que antes. E o governo Biden afirma que está restaurando a promoção dos direitos humanos e da democracia no centro da política externa dos Estados Unidos e, no início desse mês, pediu à Nigéria que revogue sua proibição no Twitter. O ex-presidente Donald Trump, olha que engraçado, transmitiu um sentimento oposto em uma declaração que foi postada no dia 8 de junho. Ele disse que mais países deveriam proibir tanto o Twitter quanto o Facebook. E ele completou dizendo que talvez ele tivesse que ter feito isso enquanto ele era presidente e que hoje se arrepende de não ter feito isso. Ora, é uma grande hipocrisia de Donald Trump, sendo que a eleição dele, vale ressaltar, só aconteceu mesmo de fato por conta das redes sociais, principalmente o Facebook. Engraçado, não é? Quando as redes sociais não colaboram para a narrativa dos políticos, eles querem intervir e dizem que não presta mais. Dizem que é controlada pela política oposta, pela oposição. O Departamento de Estado de Joe Biden também afirma que promove a liberdade da internet por meio de canais bilaterais e multilaterais. Vamos ver até quanto tempo isso vai durar, porque eu não boto minha mão no fogo por Biden de jeito nenhum. Na reunião do G7 no Reino Unido, na semana anterior, membros e aliados assinaram uma declaração conjunta, afirmando que a liberdade de expressão, tanto online quanto offline, como uma liberdade que salvaguarda a democracia e ajuda as pessoas a viverem livres do medo da opressão, não pode ser encerrada. A Índia foi um dos maiores signatários da declaração de sociedades abertas, mas só depois de buscar alguns ajustes no idioma. Mas para alguns observadores, essas etapas não são suficientemente boas. E com certeza, não vai muito longe esse sentimento de vamos defender a liberdade. O governo Biden realmente precisa intensificar e articular uma visão mais ampla da liberdade na internet para orientar o congresso americano e também para demonstrar aos outros parceiros ao redor do mundo o que eles acham, como é a maneira certa de lidar com os riscos que a internet traz, mas sem privar também as pessoas do lado positivo da internet. No entanto, é só uma questão de tempo até que a internet seja completamente controlada por um estado autoritário. Faz tempo que eu estou avisando isso aqui. E muita gente encara somente como teoria da conspiração. E as notícias estão acontecendo. Tudo isso que eu falei aqui, basta você pesquisar um Google aí, basta você fazer um Google que você vai encontrar tudo. Ah, mas quando você fala alguma coisa aqui, Júnior, eu pesquiso e não encontro. Pesquisa em inglês, vai no Google Tradutor, pesquisa em inglês, joga no Google, traduz, pesquisa tudo isso aqui que eu estou falando para você. Os principais meios de comunicação do planeta estão noticiando esse cerco se fechando em relação à internet. Vai começar em países autoritários e logo, logo, os que se dizem democráticos vão adotar a mesma medida. Você vê, Donald Trump foi eleito pela internet e disse que se arrependeu de não ter fechado o Twitter e o Facebook, depois que ele perdeu a eleição. Interessante, não é? Estamos caminhando aí, meus amigos, para uma verdadeira gaiola global. Quem tem ouvido isso, que ouça. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.